A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chutou de novo, Mani Tira a mão de mim! Não me toca! Você está entendendo? Não me toca! E o Pedro? Ele não fala... Nada? Não. Desde quando? Desde que ele nasceu. Você mora aqui com seu pai? E a sua mãe? Você não me falou como foi ontem? O que? Um encontro com seu padrasto. Não me apareceu. Como é que o Pedro ficou? Ele vai ter que se acostumar. Se você não voltar para o inferno de onde você veio, eu prometo, Mariana, que eu mesma vou contar a eles o que você fez. É melhor você esquecer isso, cara. Não, cara, legal, não. Desculpa, eu sei a barra que você passou... Não, não! Você não sabe a barra que eu passei! Você não sabe nada de mim! Você não sabe a barra que eu passei! Fala na minha cara que você não sabe a barra que eu passei! Fala! Sai! 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 Legenda Adriana Zanotto